Certamente a torcida do Flamengo está realmente muito antenada, esse Real Madrid que chega em má fase, chega meio estranho o Real Madrid para enfrentar o Flamengo, jogou ontem contra o Mallorca, perdeu por 1x0, um jogo que o Real Madrid não teve o Benzema, jogou com o Rodrigo como centroavante, como um cara mais centralizado no ataque, e o Real Madrid que tem muitos desfalques, a gente passava a lista antes do começo do programa, eu estava conversando com o Azan, passando a lista com ele de desfalques, e cada hora aparece um nome novo, tem realmente jogadores importantes que talvez não participem nem da final, de uma eventual final do Mundial de Clubes, a gente está falando do Courtois, que é o goleiro titular do Real Madrid, talvez o melhor goleiro do mundo hoje, o Benzema, que também não jogou ontem contra o Mallorca, não é uma lesão tão grave, mas também pode desfalcar o time em uma eventual final, o Militão, que esse sim tem uma lesão um pouco mais complicada, que talvez não possa jogar o Mundial de Clubes, e aí tem outros jogadores periféricos, digamos assim, como o Lucas Vasquez, por exemplo, que pode jogar tanto na ponta como na lateral, um cara muito versátil, tem sido usado eventualmente pelo Ancelotti, enfim, são muitos nomes de um Real Madrid que nos últimos jogos, além das derrotas para o Villarreal e para o Mallorca, que deixam ele a oito pontos do Barcelona no Campeonato Espanhol, na Liga Espanhola, é o Real Madrid que empatou com a Real Sociedad, que ganhou do Atlético de Madrid na Copa do Rei, na prorrogação, muito graças ao talento dos jogadores e ao cansaço do adversário, não tanto a um plano de jogo do Ancelotti, ou que tenha funcionado muito bem o time, mas realmente é um time que não está nem perto daquele Real Madrid que a gente viu nos jogos finais ali da Champions League da temporada passada. Porque o Real Madrid na temporada passada não é que fez uma Champions League brilhante, ele brilhou no momento certo, e na final ele foi muito bem, na fase final ele foi muito bem, mas realmente esse Real Madrid é um time que tem tido muitos problemas de lesão, e tem tido problemas também para funcionar em campo, um Real Madrid que também, e aí deixo mais para vocês para o PVC analisar depois, tem um outro problema de elenco também, o Benzema está machucado, o Rodrigo teve que jogar de atacante, e se não jogar o Rodrigo, ele pode tentar fazer a mesma coisa com o Asensio, ou tem outra opção que é colocar o Mariano Dias, que é um cara que nas últimas quatro temporadas fez sete gols para jogar de atacante, a gente está falando de outro nível já, um Real Madrid que realmente tem tido dificuldades nessas últimas partidas. Eu quero ouvir a análise do PVC, só antes para pontuar a PVC para o nosso público, entender talvez uma lista de desfalques desse Real Madrid, complementando a informação do Thiago Arantes, para a gente entender aqui, desses que estão com a cruzinha vermelha, Thiago Arantes, o Benzema, Hazard, Courtois, que talvez seja o principal, o goleiro, não só o principal, mas é um desfalque muito sentido, uma posição muito específica, Courtois sentindo no aquecimento do jogo, Lucas Vasquez, o Mendy, o Militão, desses aqui, algum é certeza que já está fora que não joga o Mundial, e algum deles tem chance maior de enfrentar, eventualmente, se for uma final com o Flamengo? O Mendy não vai jogar, o Mendy já está fora, o Mendy já é uma lesão mais complicada, o Lucas Vasquez também está fora, o Hazard está fora, mas mesmo se estivesse em condições, ele não tem jogado no Real Madrid, e aí a gente tem Benzema, Courtois e Militão, eu diria que, pela ordem, o mais grave é o do Militão, o segundo, o do Benzema e o terceiro, o do Courtois, mas os três são dúvida, pelo menos para a semifinal, para o jogo contra o Al-Ali. São desfalques de peso, PVC. É, são 11 jogos do Real Madrid depois da Copa do Mundo, e são seis vitórias, considerando a vitória sobre o Atlético do Madrid, na prorrogação. Então, se você considerar tempo normal, são cinco vitórias, três empates e três derrotas. Ele perdeu, o Thiago falou, do Vila Real e do Mallorca pelo Campeonato Espanhol, e perdeu o final da Supercopa para o Barcelona. Então, em 11 jogos, você ganhar cinco no tempo normal, está claro que o Thiago disse, o Real Madrid já esteve em momentos diferentes, ainda que a gente soubesse que naquele período de Champions League fosse muito na bacia das almas, viradas contra o Chelsea, contra o Manchester City, o jogo contra o Liverpool, porque o Liverpool pressionou muito e o Real Madrid venceu por 1x0, mas é um momento difícil. A questão do Courtois, o Lunin é um grande goleiro. O Lunin jogou oito vezes nessa temporada, sofreu cinco gols pelo Real Madrid, e um desses jogos que ele atuou foi o Clássico contra o Barcelona, que o Real Madrid venceu por 3x1. Tomou o gol do Fernando Torres ali pertinho do final da partida, mas foi um jogo que bateu na trave dele passar ileso também. São oito jogos, cinco gols sofridos. O Lunin é campeão mundial sub-20 pela seleção da Ucrânia em 2019. Eu sei que muita gente não se lembra que a Ucrânia foi campeã do mundo sub-20 em 2019, mas o Lunin era o goleiro campeão do mundo daquela equipe. Claro que faz falta o Courtois, mas é muito importante ter o Lunin também como uma hipótese. Não é que o Real Madrid vai chegar aos trancos e barrancos. E uma coisa, Thiago, você pode trazer também a impressão daí, porque é lógico que a Europa não olha para o Mundial de Clubes como o Brasil olha. Isso é óbvio. Mas eu acho um pouco... Me parece um pouco... Quando a gente diz assim, o Real Madrid não está nem aí para o Mundial de Clubes. Bom, é o clube mais vezes campeão do mundo. O clube ganhou três Copas Intercontinentais e quatro Mundiais de Clube oficiais da FIFA. Um clube que não está nem aí para o Mundial de Clubes não seria o maior campeão da história. Exatamente. Existe muito essa concepção, essa ideia de que os europeus não estão nem aí. Talvez a torcida do Real Madrid não se importe tanto. Talvez. Talvez a imprensa aqui não dê tanta importância. Mas entre os jogadores, eles se importam sim. E ainda mais num time que tem tantos brasileiros no elenco. Os brasileiros... Isso eu já ouvi de outros jogadores em outras decisões do Mundial de Clubes também. Os brasileiros meio que contagiam o resto do elenco falando da importância do jogo. O Real Madrid tanto dá importância que vai tentar recuperar todos os jogadores. Não descartou ainda ninguém, a exceção do Mehdi, que é uma lesão mais séria, mas está tentando recuperar todos os jogadores. E especialmente nessa temporada do Real Madrid, que teve esses tropeços no começo do ano, que perdeu a Supercopa para o Barcelona, que perdeu para o Villarreal, acaba de perder para o Mallorca, é importante esse Mundial para tentar colocar um pouco a coisa nos eixos. Você ganhar um título do tamanho de um Mundial nessa fase da temporada, certamente vai dar para o Real Madrid esse ânimo. Obviamente, caso o Real Madrid vença o Mundial, daria para o Real Madrid esse ânimo para voltar bem para a Champions League, para voltar bem para a La Liga, porque tem uma tarefa muito difícil na Liga Espanhola, que é tirar essa desvantagem de oito pontos do Barcelona.